Chuvás no Nordeste, olá amigos, voltando nesta manhã de segunda-feira, 25 de março de 2024, para juntos analisarmos o tempo sobre o Nordeste. Infelizmente a zona de convergência intertropical ainda muito desorganizada, veja, ela não cria um sentido único, nós temos um polo aqui, outro polo lá, outro aqui. Não tem um movimento retilíneo, um movimento de leste para oeste, como é o habitual, nós estamos tendo, na verdade, que está bagunçada a zona de convergência intertropical, mas de alguma forma descendo a umidade para o oceano, que pode ser jogado para o continente. Ainda temos a região de bastante tempo seco, impedindo a entrada das chuvas, especialmente na Bahia, sertões do Rio Grande do Norte até a Bahia, isto é um problema. E ainda mais nesse tempo, que seria o melhor tempo de chuvas nos setores nordestinos, mas vamos em frente. Vamos dar uma olhada com a previsão para hoje. Meio-dia, nós temos chuvas no Norte do Maranhão, como sempre, graças a Deus. chuvas, nordeste do Maranhão, parto a oeste também, chuvas pelo centro-norte do Piauí, litoral do Ceará e algumas chuvas chegando pelo leste, desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Chuvas fracas, isoladas, mas já é alguma coisa, melhor do que nada. isso para o meio-dia de hoje, segunda-feira. 13 horas, melhora na região de Teresina, norte do Ceará, do Piauí também, norte do Ceará entrando um pouco para o sertão e continuam as chuvas no Norte e Noroeste do Maranhão. Leste da Bahia, região sul, próximo à Vitória da Conquista, entrando chuvas também. 17 horas, chuvas no sertão do Rio Grande do Norte, no oeste também pelo Agreste. Vamos dar uma aproximada aqui para nós vermos. Chuvas entrando na região de Mossoró, às 5 da tarde. Não muito intensas, vejo a cor, um azul mais claro. Chuvas melhores são previstas para o Noroeste do Ceará, mais escura, região do Sobral e região centro-norte do Piauí. Maranhão também, continua chovendo bem no norte. Algumas chuvas no sul e extremo sul da Bahia. Salvador, previsão de chuva também na região, Grande Salvador, 17 horas e hoje. Sergipe também. Vamos dar uma continuação. Então, prosseguindo aqui. 17 horas, 18, 19, 20. Olha só, 8 da noite, as chuvas entram para o sertão baiano, a faixa leste, a Greste de Alagoas, região do Ceridó, região do Caicó, ali, chuva, previsão, 8 da noite. Região sul e oeste do Ceará, norte do Ceará, norte do Rio Grande do Norte, chuvas circundando, próximo ao litoral. O Maranhão continua com muitas chuvas, região de Imperatriz, muita chuva ali, oeste, centro e norte. Maranhão com muitas chuvas, graças a Deus, continuando, né? 10 da noite, região de Salvador e a parte mais ao sul, litoral, com chuvas. Nordeste da Bahia com alguma chuva, também centro-leste. Região do Ceridó, Caicó, Serra Negra, Jardim de Piranhas, região de Catolé do Rojo, na Paraíba e a região do oeste, Potiguá, também com chuvas. 10 da noite, previsão. Alagoas no litoral e no sertão, alguns pontos. Região centro-sul do Piauí, centro-sul do Maranhão, muita chuva ainda na região de Imperatriz e proximidades. Litoral, norte, Maranhão, Piauí e Ceará. Chuvas isoladas. 11 da noite, a chuva chega ao litoral de Sergipe, litoral de Alagoas. Ainda chove no nordeste baiano. Região leste da Chapada Diamantina, também. Litoral sul da Bahia. Região central do Piauí e norte, com algumas chuvas. Rio Grande do Norte ainda tem chuva no sertão, do Ceridó e oeste, Paraíba, na região do Catolé do Rocha. Litoral norte do Ceará. Melhorando hoje, hein? Aspecto bem melhor hoje do que ontem. Meia-noite, centro-sul do Piauí, com chuvas. Ainda centro-sul do Maranhão, deve chover muito hoje. Região central do Maranhão, com chuvas isoladas. Litoral norte, também. E aí, tangenciando o noroeste cearense. Muita chuva, também, próximo ao Piauí. Próximo ao litoral sul da Bahia. Um ponto bem forte, ainda no oceano. Ponto roxo. Litoral também do Sergipe, tangenciando com chuva. Então, a Bahia, o litoral baiano e a parte leste, nordeste baiano, hoje, com previsão de chuvas. Também região central do Piauí. Fazia tempo que não chovia bem, como está na previsão. Centro-sul do Maranhão também. E continuam as chuvas na região do setor norte. Rio Grande do Norte deve voltar as chuvas hoje também. Olha aí. Uma da manhã, já da terça-feira. Oeste baiano. Mossoró, entrando já para o Ceará. A tromba do Elefante. Região do Vale do Jaguaribe, no Ceará, com possibilidade de chuva na madrugada. Centro do Piauí deve chover na madrugada bem. Olha aí. Região volta a chover bem, pela previsão. Leste da Bahia e setor centro-leste da Bahia também, com boas chuvas. Uma da madrugada. Duas, três. Vejam como já melhora bem o aspecto do Nordeste. Pelo menos na previsão, esperando que se concretize, já melhora muito a situação do Nordeste em relação a ontem. Tivemos aquele bloqueio seco, uma área seca imensa, bloqueando esta região, que já tem umidade. Previsão de chuva também. Esse setor estava todo bloqueado e já começa a entrar bastante umidade. Vejam como tem umidade no litoral, no oceano, na altura de Pernambuco, Alagoas Segipte, da Bahia também, Paraíba e Rio Grande do Norte. Melhorando bem a situação. Chuvas também no Norte da Bahia, às três da manhã, já da terça-feira. E a região centro-sor do Piauí. Muita chuva no Nordeste da Bahia. Noroeste, Cearense, tem chovido muito. Três regiões que tem chovido muito. Norte do Maranhão, Piauí e Noroeste do Ceará. Exatamente pela presença da zona de convergência intertropical. Regiões mais ao norte. Também o norte do Ceará como um todo. Tem chovido muito aqui em Fortaleza. Já choveu hoje, inclusive. Ainda chove na região do Vale do Juaguaribe, às três da manhã, da terça-feira. Quatro, cinco. E a região de Petrolina, Juazeiro da Bahia, com muita chuva, às cinco da manhã, de amanhã, terça-feira. Região de Salvador, Grande Salvador também. Com chuva, às cinco da manhã, terça-feira. Nordeste do Ceará. Impressiona a região centro-sul do Piauí, de hoje para amanhã, de segunda para terça. Há previsão de boas chuvas, hein? Fazia tempo que não chovia tanto nessa região. E chove também em Teresina, às cinco da manhã, da terça-feira, amanhã. Seis, sete, oito, nove, dez, onze. Meio-dia da terça-feira, amanhã. Vejam, chegando muitas chuvas a Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. No oceano, mandando muita umidade. Esperar que, nesta Semana Santa, volta a chover muito bem no Nordeste. Setor Norte do Maranhão, Piauí-Ceará, sendo tangenciado pela Zona de Convergência Intertropical. Na quarta-feira, vamos dar uma olhadinha aqui. Quarta-feira, rapidinho. Ainda bastante umidade do oceano. Quinta-feira, quinta-feira santa, Semana Santa. Muitas chuvas pelo litoral leste. Vamos esperar. Para hoje, nesse momento, nós vemos chuvas bastante intensas na região norte do Maranhão. Amarelo, bem escuro. Muitas chuvas no centro norte do Maranhão. E aí nós vemos exatamente aquela chegada de chuvas de leste. Olha só. Desde o Rio Grande do Norte, Paraíba. Pouco no Rio Grande do Norte, Paraíba. Melhorando no Pernambuco. Alagoas, Segipe e Bahia. Trazendo umidade de oceano. Não é muita coisa, mas já é alguma coisa. Também no sul, litoral sul da Bahia. Canavieiras, Belmont. Chuvas mais importantes neste momento. Imagem de satélite mostra as nuvens mais altas sobre o Nordeste. Nuvens mais altas sobre a região de São Luís do Maranhão. Centro norte do Piauí. Algumas pelo sul do Ceará. E noroeste do estado. Sul da Bahia também com algumas nuvens mais altas. Menos nuvens altas no sul do Piauí. Pernambuco. Norte da Bahia, por enquanto. Nesta manhã de segunda-feira. A previsão do IMED dá chuvas mais intensas no centro-norte do Maranhão, do Piauí e do Ceará. Chuvas mais fracas no centro-sul do Maranhão. Centro do Piauí, centro do Ceará e Rio Grande do Norte. Possibilidade de algumas chuvas no litoral. O central da Bahia é seco. Não há aviso de perigo. Somente de perigo potencial para o centro e norte do Maranhão, do norte do Piauí e noroeste do Ceará. Segundo o IMED, o acumulado de chuva nas próximas 24 horas se darão principalmente no norte do Maranhão, centro-norte do Piauí, noroeste do Ceará, litoral ali da Bahia. Por exemplo, nas próximas 24 horas, 47 milímetros em Zedoca, no Maranhão, São Luís 20, Teresina 21, Parnaíba 9,7, Fortaleza 6,4, Sobral 10 milímetros, Salvador 3,9 e Leus 4,3. Por enquanto é isso. Nós estamos no canal Chuvas no Nordeste. Se inscreva, comente e compartilhe. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.